Você vai me deixar com vergonha, mano Salve, galera! Beleza? Hoje eu vou mostrar aqui a Dodge Ram pra vocês verem, galera Olha isso, olha aqui a Dodge Ram Top, né? Essa aqui é muito top, mano Sei lá que ano que é Mas é a Antigona, 75 F75 eu acho que é o nome dela Mas na verdade Você vai aparecer no vídeo também, hein? Eloís Que que é isso, mano? Que que é isso aqui, esse caminhão aí? Aqui, ó, tava vendo aqui agora, aqui, ó Vamos jogar mais perto aqui O caminhão, mano! Deixa eu focar aqui Cê é louco, parça! Meu Deus, mano! Que pneu que é esse? Vamos ver a medida do pneu? Nossa, não tem nem escrito, mano Não sei nem ler essa medida aqui, bicho Os quatro pneus desse aí, dá pra comprar um desse aqui, eu acho Nossa, olha isso, mano! Cara, olha que brilhando Tá nublado o tempo aqui, mas Tá, nossa, brilhando, mano Normal tem uma poeirinha, né? Porque isso aqui é um caminhão, né? Pesado Meu Deus, tanque de guerra mesmo Olha Tipo, tá sujinha a lataria Mas tá brilhando pra caramba Deixa eu ler a ficha técnica aqui pra vocês É Deixa eu ir pegar lá a frente É... Ano 2012 Motor diesel Seguro, rapaziada Sabe quanto que custa o seguro disso aqui? Vamos lá Olha a frente disso, mano Ô, quanto que é o seguro de essa caminhonete aqui? São uns 8 mil Dá pra comprar aqui carros Tá levando um corcinha daquilo lá Sabe o seguro 8.900 o seguro da bichinha, mano Procedência importada Deve ser feito, sei lá, nos Estados Unidos, né? Loucura, né? Tá ligado aqueles... Como que é? Aqueles carros monstros lá do GTA? Se fosse no Brasil, ia ser uma Honda essa daqui Motor dianteiro Disposição longitudinal Cilindro 6, cilindros Tuxos mecânicos Blá, blá, blá Deixa eu ver o que é mais importante aqui Peso potência 10 kg por cavalo Peso torque 38 kg Força a metro Tração integral Temporária Reixo rígido Freios Disco ventilado Direção Direção hidráulica Pneus 265, 70 R17 Quatro pneus desse aqui Quanto que é um pneu desse daqui, será? Quatro pneu desse daqui Acho que dá pra comprar um Gol G4, né? Dá um Sem escolher marca, né? É... Vão livre do solo 180 milímetros 1,80? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui IPVA 5.900 Garantia 3 anos Porta grande Porta as 4 Aspiração Turbo compressor Aí sim, filho Nossa, mano Quantos cavalos tem? Quantos cavalos você acha que tem? Você tá olhando a ficha técnica aí? Não Eu não tô nem olhando Quantos cavalos você acha que esse negócio tem? Quantos tem? 310 310 310 cavalos A 3.000 RPM Meu Deus, cara É muito Cavalo pra uma caminhonete, mano Câmbio automático Seis marchas Conversor de torque Descoo rígido Largura 2.029 milímetros Nossa, muito largo, mano Comprimento 1.994 milímetros Vitola traseira Nem sei o que é isso 1.732 Tanque de combustível 128 litros Meu Deus Aonde que vai tanto combustível? Angulo, graus Aceleração 0 a 100 em 11 segundos Tá bom, né? Não sei se vai em 11 segundos Consumo rodoviário 8 E cidade não tem Só tem rodoviário Ah, não Consumo urbano 6 E rodoviário 8 Autonomia urbana 768 KMs Rodoviário Consumo rodoviário 1024 KMs Com 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 Cadê a quantidade de litros aqui do tanque? Ah, isso aí Tá aí na tela Equipamentos Freio ABS Airbags laterais Tá um pouquinho Meu Deus, cara Essa GoPro me dá um susto Às vezes que eu tô falando Faz meia hora E eu vou ver Parece que deu erro Vou mudar pro outro lado agora Segurança freio ABS Quer andar agora? Só uma voltinha na avenida Você quer dar uma voltinha? Não, uma voltinha na avenida aqui só Entendeu? Tipo de 10 minutinhos De 5 minutinhos aqui, tá ligado? Você quer ir dirigindo? São 150 mil reais Na sua mão Não, você vai dirigindo, né? Não vai rolar Você que vai dirigindo, né? Eu não vou dirigir, não Apesar que Apesar não Deve ter seguro, né? Segurou 8 mil reais Quanto que é a franquia, será? É, deve Vai o cadete na franquia, eu acho, né? Tranquilo Vai o cadete Vai o Astra Cara, até me perdi aqui Na ficha técnica, cara Mas é muito grande, cara Ó Opa Apagou minha GoPro aqui Eu vou deixar o link aí Na descrição pra vocês verem Pra vocês verem Bem detalhado aí Porque, cara Se eu ficar lendo aqui Vai dar meia hora Motor é Motor é Cummins Cummins 6 cilindros Diesel Turbo compressor 310 cavalos E a frente Muito Top Cromadona Nossa, cara Isso aqui é um caminhão mesmo Olha isso, mano Ela daria um espelho Imagina Agora Olha dentro, vixe Mano Olha a porta disso, cara Nossa É muito top, vixe As tribos Tem que pisar aqui, né? Pra subir Ainda mais se for baixinho Nossa A posição de dirigir aqui Deve ser É muito boa, cara Cara Sinceramente Até me deu vontade De andar com ela na rua, cara Só que é uma caminhonete Muito Cara Muito cara Muito cara Mesmo Tipo Muito dinheiro Entendeu? E Se acontecer qualquer coisa Nossa, mano Já dá um BO muito grande Entendeu, mano Tipo Dá até medo De andar com ela, mano Quem tem Quem tem uma caminhonete Essa daqui Quem compra uma caminhonete Essa daqui Eu vou tentar abrir o vidro Ah, tá sem a chave aqui Olha o tamanho do capô Quem tem uma caminhonete Essa daqui Realmente tem muita grana Se vocês nunca entraram Dentro de uma Dodge Ram Isso aqui, cara É uma sala Cara, olha a largura Disso daqui, cara O apoio de braço aqui Dá dois palmos Cara É muito grande O conforto É muito grande, cara Isso aqui realmente Eu achava Nossa, porque o cara Quer um negócio desse tamanho Cara, porque olha o conforto Que tem dentro Dessa caminhonete, cara Vou abrir aqui Pra dar um pouquinho De luz O tempo tá nublado hoje Ó, já ligo ali Essa caminhonete tá com Ai, não vou conseguir dizer Agora quantos km tá Cara, realmente Esse negócio é muito confortável Cara, não vou nem Nem ligar aqui Nem mexer Mas, cara Olha que coisa mais linda, bicho Olha os detalhes aqui Cara, é muito legal Nossa, cara Isso transmite um ar de luxo Assim, muito grande, cara Não sei nem abrir Esse porta-lua Eu vou passar pro outro lado Lá Pra lá sentar Olhar lá Nossa, quase caí aqui Arrumar o tapetinho aqui Deixa eu ver Eu nem vi quanto que é o preço dela 150 mil reais Olha o banco de trás, cara Deixa eu sentar aqui Cara, eu tenho um metro e oitenta e um Olha a minha perna aqui Lá na frente tava confortável Aqui atrás Cara, nossa Ó Tipo, é muito grande Vou ficar bem em pé aqui, ó Cara, olha o espaço que sobra, cara Tipo, é muito grande, cara 150 mil Uma caminhonete dessa daqui É muito show, mano Nem vi quantos litros tem a caçamba Mas deve ser bem grande, né Olha o tamanho disso Tô até com medo de descer agora E cair Deixa eu tentar abrir aqui Ah, vai demorar muito aí Pra mim ver quantos litros tem a caçamba Mas é muito grande E agora pra descer, mano Ah, tem um estrivo aqui Tem um para-choque Nossa, é grande, bicho Eu tenho um i80, é um Olha o tamanho do caminhonete Vou tentar abrir esse ladinho aqui Quase Quase, quase batemos aqui no corpo Olha, ó Dá uma encostadinha só aqui Não dá nada Vamos em couro É, esse é o nome dela É, Larami Larami Nossa, cara Dá uma sutileza muito foda Você fazer uma caminhonete Desse tamanho E colocar o nome feminino nesse aqui, né, cara Até cansei de tanto falar aqui, cara Muito chique o porta-luva aqui Muito top Esse aqui Acho que nem abre Nem vou mexer Vai que é um airbag Que estoura o negócio Ferrou Cara, olha isso, mano Olha esse som ali Alpine Cara, nunca vi isso, mano Isso aqui deve ser o original da caminhonete Nossa, mano Olha isso, mano Olha que boa aqui, ó Meu Deus É isso aí, rapaziada É muito show de bola Não vai dar pra gente andar na rua Porque tem outras coisas pra fazer também E outra responsabilidade disso daqui Tem que ser muito grande Tem que conversar com o dono Tudo certinho O dono da loja aqui Porque é um valor realmente muito alto E quando é carro muito alto Sim, eu nem gosto de pegar isso aí Porque qualquer coisinha que pode acontecer Alguém pode passar correndo aí Uma preferencial Bater na lateral de uma caminhonete dessa aqui Você vai pagar, sei lá 10, 15 mil Só pra acionar a franquia de seguro Ou mais Entendeu? Mas Na sequência Se a gente for andar com ela aí Qualquer hora Daí nós fazemos um outro vídeo aqui Pra vocês verem E é isso, rapaziada Se inscreva no canal aí Compartilhe com seus amigos E é nóis Até o próximo vídeo